Olha, aqueça o corpo e o coração, tá? Esse é o nome da campanha de uma associação que dá assistência a pacientes com câncer em Ribeirão Preto. A Abrapec está arrecadando cobertores e agasalhos para pacientes que necessitam de apoio durante esse inverno que está só começando. Veja. A Abrapec, Associação Brasileira de Assistência a Pessoas com Câncer, começou a entregar os kits de inverno para os pacientes. Olha a festa de quem recebeu. Obrigada, Abrapec! O kit tem uma manta e um par de meia. Então vamos acompanhar o depoimento de quem recebeu. É uma dedicação, muito carinho. Vocês dão um beijo. Muito feliz por participar. O preço de coração é toda a ajuda que vocês dão e que a gente precisa. Muito obrigada. Para mim, não é só o kit que é importante, né? É o carinho de todos vocês aqui da Abrapec. Aqueça o corpo e o coração. Esse é o lema da campanha de inverno deste ano da Abrapec, que contou mais uma vez com a ajuda de voluntários. Admiro muito o trabalho da Abrapec, pois eles ajudam muito as pessoas com câncer e também aos familiares. Hoje eu vim visitá-los para participar da entrega dos kits de inverno. Aqui estão os kits que serão entregues aos usuários. A Abrapec é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Essa unidade atende cerca de 300 pacientes de Ribeirão Preto e região. Eu vou conversar com a Carolina, que é assistente social dessa unidade da Abrapec. Carolina, o kit inverno já começou a ser entregue, mas a entrega oficial vai acontecer nos próximos dias, é isso? Isso, dia 23 e 24 nós vamos ter a nossa festa junina e a gente dividiu os períodos por grupos devido à pandemia para poder estar entregando o nosso kit de inverno. Quantas pessoas devem receber esse kit? Em torno de 150 pessoas. São pessoas que são cadastradas nessa unidade aqui da Abrapec? Isso, são usuários que estão em tratamento de câncer e passam aqui com a gente. Qual o perfil dessas pessoas, Carolina? Normalmente, essas pessoas são de baixa renda, então a gente sempre procura fazer esse tipo de kit, esse tipo de campanha para ajudar nossos usuários. Como é que funciona o trabalho de vocês? Há quanto tempo a Abrapec já existe? A Abrapec está há 20 anos e o nosso serviço é ajudar as pessoas que estão em tratamento de câncer e a família, que a gente também tem atendimento para a família, a gente tem as atividades. Então, o nosso objetivo é esse, a gente pede através de doações, a nossa equipe de telemarketing, para sempre estar ajudando a gente, a gente poder ajudar eles um pouquinho mais. Esse kit, né, que eu vou pegar mais uma vez aqui para mostrar, só foi possível montar com a ajuda de colaboradores, é isso? Isso, através de doações que a gente, que a nossa equipe pede, nossa equipe de telemarketing. E as pessoas que vêm aqui diariamente, elas também ajudam. E quem quiser ser um voluntário, o que pode fazer, o que pode doar? Pode entrar em contato com a gente pelo telefone ou até mesmo aqui pessoalmente, né? E a gente aceita doações tanto em dinheiro quanto fralda, suplemento alimentar, que é o que mais sai aqui. Tá certo. Muito obrigado, então, pela entrevista de Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Valeu, Guilhermão. E quem quiser colaborar ou saber mais informações sobre a Abrapec, é só entrar em contato. Telefone, eu vou reforçar, 16-3101-8777. 3-1-0-1-8777. Tá aqui na tela, entre em contato direto com o pessoal lá. Combinado? Combinado? Combinado?